Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E hoje eu quero trazer um assunto pra vocês, uma reflexão e tudo mais Eu quero a opinião de vocês aqui no comentário E foi uma pergunta que o cara fez no nosso grupo de Whatsapp lá E ele perguntou o seguinte, o que vocês fariam com um milhão de reais? Então, um milhão de reais hoje a gente sabe que não é tanto dinheiro assim Como era no passado, ah, eu tenho um milhão de reais, eu sou milionário Tem muita gente aí que é milionário e nem sabe Às vezes o cara tem um imóvel aqui, tem um imóvel na praia Tem um carro, dois carros na garagem Se você somar tudo isso, dá um milhão de reais, o cara é milionário Mas o cara é assalariado e ele nem se dá conta que ele é milionário Então, um milhão de reais não é tanto dinheiro assim E teve várias coisas, teve gente que falou que ia comprar um imóvel próprio Teve gente que falou que ia quitar as dívidas Teve gente que falou que ia investir Teve gente mais arrojada que falou que ia botar tudo em cripto E teve várias respostas Agora eu vou falar a minha resposta, a mesma resposta do grupo Então, o que eu faria? Um milhão de reais 100 mil reais para a reserva de emergência Num CDB de renda fixa, de liquidez diária Ou a menor liquidez possível Que eu pudesse resgatar essa grana A hora que eu precisasse esses 100 mil reais Eu colocaria 450 mil em ações Provavelmente 400 mil em ações boas Pagadoras de dividendos Empresas consolidadas na bolsa de valores Empresas com bons fundamentos E uns 50 mil reais eu arriscaria Empresas que eu acho que tem um bom potencial de crescimento Empresas que vão se valorizar ao longo do tempo E que vão multiplicar por 2, 3, 4, 5 Por 10 esse valor de 50 mil que eu coloquei nelas E 450 mil em fundos imobiliários Fundos imobiliários aí pagando um dividendinho bom Um yieldzinho de 1% pelo menos Eu acredito que com 1 milhão de reais Sendo um pouco conservador Você consegue uma renda aí Entre 8 e 10 mil reais mensalmente Se você receber uma renda de 10 mil reais E puder viver com 4 ou 5 mil reais por mês Cara, você atingiu a liberdade financeira Você tá aposentado E você vai deixar a grana trabalhando por você Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso Você vai ter aquele rendimento todo mês E você tira 50%, 60% daquilo E 50%, 40% você reinveste Porque a inflação vai vir comendo a sua grana A inflação vai pegar o seu poder de compra E você vai conseguir manter o seu padrão de vida Cara, se você pegar Eu vi uma pesquisa Que 85% da população brasileira Recebe 3 mil ou menos por mês Então você Com uma renda de 5 mil reais Você já vai estar Você vai estar entre os 85% Você vai estar acima dos 85% né Você vai estar aí nos 20, 25% Mais ricos do nosso país Que recebem uma melhor renda mensal Então é Façam seus jogos Da Mega da Virada Eu sou contra jogar na loteria O único jogo que eu faço É da Mega da Virada No final do ano Eu tenho meus números em mente Eu vou pedir pra minha esposa Fazer outros números também E a gente vai jogar na Mega Sena Se eu vou ganhar Cara, o que vale é a diversão É essa chance Se fizerem bolão na empresa que eu trabalho Eu vou entrar também Porque imagine Só eu venho trabalhar E eles ganharam na loteria Eu vou ficar muito chateado Por causa de 10, 20 reais Que eu não entrei no bolão Então é Não gosto de loteria Eu prefiro comprar uma opção De Petrobras Que vai vencer daqui a um mês Do que comprar um bilhete Da loteria Mas tudo bem É uma parada que eu faço Uma vez por ano E é até divertido Crio uma expectativa E tal A gente fala Ah, se eu ganhar na loteria Eu vou me mudar pra tal lugar Eu vou comprar uma casa X Eu vou fazer não sei o que Com dinheiro E é engraçado É divertido E vale a pena por isso Mas Aí eu fico a pergunta pra vocês O que você faria Com um milhão de reais Deixa aqui no comentário Eu nunca mais vou trabalhar Eu vou passear nas Maldivas Eu vou me mudar pra Europa Eu vou fazer um curso Muito Muito legal Eu vou virar engenheiro Eu vou virar médico Eu vou virar advogado O que você faria Com essa grana aí na sua vida Com certeza eu investiria dessa forma 400 mil em ações Boas e pagadoras Dividendo 5 mil Eu arriscaria 50 mil Eu arriscaria Em ações de crescimento 450 mil De FIIs E 100 mil Num CDBzinho De reserva de emergência Continuaria trabalhando Normalmente Continuaria levando a minha vida Normalmente Continuaria dirigindo o carro Que eu dirijo Continuaria morando Na casa que eu moro E levaria uma vida Bem tranquila E talvez Talvez eu nem pegasse Esse grande rendimento Eu reinvestiria tudo Pra daqui a um ano Eu ter 1 milhão e 100 1 milhão e 200 1 milhão e 500 Lá pra frente Ter 2 milhões E aí quando eu ficasse mais velho Eu ia falar Ah eu tenho essa grana aqui Muito massa Me dá um rendimento Muito legal por mês Eu posso parar de trabalhar Mas isso vai de cada um Então deixa aí no comentário O que você ia fazer Quer entrar no meu curso De investimento De educação e financeira Pra gente falar Sobre ações Sobre fundo imobiliário Sobre como comprar Como vender Como negociar Como fazer single trade Como comprar criptomoedas E tudo mais Link do pré-cadastro Pro curso aqui na descrição Link pro nosso WhatsApp Também na descrição E tem o nosso Instagram Arroba Iago Driver Onde eu posto meme Eu posto umas coisas legais Todo dia Sobre educação financeira Sobre mercado financeiro E tudo mais Arroba Iago Driver Vai estar Arroba aí na descrição Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau